Agora são exatamente dez e meia, a gente ainda tá lutando aqui no acampamento Porque a gente tem que fazer um acampamento no alto, entendeu, pessoal? Acima do solo, entendeu? Não é bom que você faça, durma no chão, entendeu? É bom que você faça um... a faca tá aqui, ó Não é bom que você faça nada no chão, não Você tem que fazer, ó A gente tá tirando umas forquilhas aqui Pra poder fazer o acampamento acima do solo, entendeu, pessoal? E a gente já entra agora, agora são exatamente dez e meia da noite E a gente tá ainda... A bolsa? A gente tá aqui fazendo o acampamento no alto Que é pra ver mais segurança, né? E o rapaz que tava protegendo nós aqui, né? Que tava fazendo a segurança, acabou de dormir, entendeu? O rapaz dormiu aqui, ó Dormiu com a arma... Dormiu com a arma no peito, esse aqui, entendeu? Esse aqui eu não sei quem tá segurando ele Se é ele que tá se segurando Ou a espingarda que tá segurando ele Porque... E os outros ali, ó Já tão dormindo já E nós tamo entrando aqui por a noite Porque a gente tem que fazer o... O... O acampamento sub... Sub... Submesse não, né? Acima do solo, né? No caso E a gente tá ali O rapaz tá... Fez ali um... Eu vou mostrar ali pra vocês O tipo de... De saco que ele fez ali em cima Eu não sei se vai dar muito certo não, mas... Ele acha que esse saco aí vai segurar ele, entendeu? Ele fez aqui, ó Uma espécie de... De saco... De saco de dormir E tá aqui pra cima E o rapaz... Tem uma... Tem uma mero unha... Uma mero unha... Baixou aqui na rede do rapaz aqui, ó Ele já tá dormindo ali O meninozinho já tá dormindo, ó Todo mundo já tá... Dormindo E o rapaz já tá ali, ó E o segurança tá aqui, ó Segurança... Esse aqui, rapaz Não sei não, entendeu? Eu acho que... Sem comentário, entendeu? Mas, pessoal A gente vai fazer tudo certinho aqui Como manda o protocolo, né? Vamos fazer o acampamento O local de dormir Acima do solo Que é pra evitar qualquer tipo de acidente E o nosso segurança já está ali, entendeu? Mas o fogo aqui é o que manda mesmo Durante a noite, né? Então, pessoal Espero que vocês gostem aí de nossos vídeos E... De noite a dentro A gente vai continuar fazendo vídeo Tá bom, pessoal?